de nada já te falei que eu tenho um monte de outras coisas pra te agradecer ué, acaba todo mundo ai meu deus ai meu deus ai meu deus ai meu deus ah mamãe, eu to brilhada o seu salário meu deus eu me soltei o seu cabelo vai ajudar ai meu deus ai que desiste ai meu deus ai que eu vou assim que acabar com essas coisas Tem gente que quer falar com você. Ah, velho, já volto. Você não mudou nada desde os 16 anos. Obrigada. Obrigado por cuidar de você. Na verdade, eu acho que foi ela quem eu estou cuidando de todos nós. Oi, mãe. Ah, essa é a nossa maneira de dizer. Obrigado pelo que fez. Queríamos presentear, mas estamos quebrados. Não é que deveria agradecer. Não faríamos nada sem você. Oh, querido. Vai lá, puta sua ideia. Você veré. Tá bom, adeus um beijo, pai. Tchau. Valeu. E aí, o que quer dizer me ajudar a encontrar o meu filho? E aí, me dá alguma coisa para vocês? Uh! E assim termina a história. Bom, não completamente. O povo vai encontrar Maia todos os fins de semana em Stanford. Brooklyn e Maia se falam todos os dias. Difícil, né? Tyler volta todo ano, durando, vai ensinando lá. E o Clayton? Bom, o Clayton perdeu a abusura de bebê e é considerado um ótimo partido em transmissão. O mais importante é que Maia vai muito bem. Feliz por ser exatamente quem ela é. Uma do Neon. E eu continuo sendo velho cachorro que sempre fui. Só que agora tem uma namorada reipira que eu gosto de visitar quando as garotas da cidade me dão o tempo. Garotas da cidade? Você e eu temos que ter uma conversinha, Lóquio Doreiro. Mulher, não se pode viver com ela, não se pode viver sem ela. Olá, boa tarde. O Ministério da Justiça derrubou hoje o balanço dos acidentes na podovia do país durante o carnaval. O que desabou hoje o cedo em Belo Horizonte. Uma, só pela polícia rodoviária federal, aprendeu mais de 800 quilos de maconha no interior de São Paulo. Estava 22 toneladas de soja, seguia de Mato Grosso do Sul para o litoral paulista. Em Rourinho, lá do Brasil, um cruzeiro com milhares de pessoas a bordo, que ficou à deriva do povo do México, deve chegar hoje à noite à costa dos Estados Unidos. E o correspondente Júlio Rosqueira tem as informações para a gente ao vivo, direto de Nova Iorque. Boa tarde para você, Júlio. Boa tarde, Patrícia. O navio começou a ser revocado na terça-feira e deve chegar ao Alabama na noite de hoje para pôr o fim a uma viagem que era o sonho de muita gente, mas que se tornou um pesadelo. O cruzeiro está sendo disponível e está sendo racionado, Patrícia. Obrigada, Júlio, pelas suas informações direto de Nova Iorque. E ainda em uma cidade internacional, na África do Sul, o maior ídolo do esporte paralítico, o corredor Oscar de Histórios, é a suspeita de ter assassinado a namorada nesta madrugada na cidade de Pretória. A modelo Riva e Tim, que em 30 anos, foi encontrada morta com quatro tiros na casa de Oscar de Histórios, em Pretória. De acordo com a polícia, ele está colaborando com as investigações e já confessou ser o autor dos disparos. Ele vai passar a noite nesta delegacia e nesta sexta-feira presta depoimento. Depois, a polícia se pronuncia sobre o caso. Homicídio é crime inapensável na África do Sul. Oscar de Histórios já ganhou oito medalhas paralímpicas e foi o primeiro bem amputado a participar dos Jogos Olímpicos. Felipe Brindola, em Pretória, na África do Sul, para o Globo Notícias. E o blog não esquece a terminar aqui. Eu espero você de novo no Jornal Nacional. Até lá.